O ônibus que faz linha para Guajaramirim Aliás, esse ônibus está vindo de União Bandeirantes Ape! O ônibus está vindo de União Bandeirantes O ônibus está vindo de União Bandeirantes O ônibus está vindo de União Bandeirantes E aqui são os ônibus das contratadas das usinas da Camargo Correia E aqui vamos encerrando essa participação Nessa aventura nossa na BR-364 sentido Porto Velho Rio Branco, Guajaramirim, União Bandeirantes Jaci Paraná, Mutum Paraná, todo mundo isolado, carro pequeno só passa em cima de Guenche E aí E aí E aí